Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que eu culpado de não ter você Sou eu e esse medo terrível de amar outra vez É meu O prazer em viver você está bonita Tão elegante, mas jovem, tão cheia de vida E eu me dá falta de flores de glória Seu nome, mesmo que eu te traio Seu telefone é minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não par, a doença não sai Seu amor inteiro, tudo, tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que eu culpado de não ter você Sou eu e esse medo terrível de amar outra vez É meu Obrigada Aplausos